Música Um olho no caderno e outro no futuro. A principal meta de todos esses jovens é uma só, ingressar no ensino superior. E para isso, é claro, não pode faltar estudo e muita dedicação. Quem sabe bem disso é o Luan. Durante o dia ele cursa o ensino médio integrado com o curso técnico de mecatrônica. E à noite ele volta para a sala de aula e estuda no cursinho popular de Jaú. O objetivo do Luan é concluir o ensino médio e já ingressar na faculdade. E eu queria um curso um pouquinho concorrido que seria engenharia aeronáutica ou aeroespacial. E eu entrei no meu terceiro ano e eu tenho uma dificuldade de fazer cursinho online, porque é um pouco difícil, né? Pelo menos quando você vem presencial, você tem que prestar atenção no professor, você tira a sua dúvida e é melhor. E o cursinho surgiu como uma luz, assim. Virou o ano, saiu a propaganda do cursinho. Eu falei, ah, vou fazer, não tem como perder. E foi a melhor escolha que eu tive desse ano. O cursinho popular em Jaú é um projeto que tem como objetivo atender gratuitamente jovens de baixa renda e prepará-los para o Enem e para as provas de vestibular. O cursinho começou em agosto de 2021 e foi idealizado pelo vereador e professor Matheus Turini. A necessidade do ingresso ao ensino superior é uma realidade que nem todos, infelizmente, conseguem alcançar. E quanto mais técnico vai ficando as provas de vestibulares, isso vai se tornando uma educação mais voltada para esse tipo de prova, que é típica das escolas privadas. Então a gente pensou em fazer com que essa iniciativa conseguisse ser viável para alunos de escola pública que pudessem ter uma estrutura muito parecida com aquilo que a gente vai encontrar em colégios privados para que eles pudessem se preparar ao longo de um ano para as provas de ingresso no ensino superior. Então a gente contempla desde o Nesp, passando por Enem, FUVEST, Unicamp, fazendo com que esses alunos consigam sonhar de maneira plausível com o ingresso no ensino superior. A professora Maria Clara ministra aulas de biologia no cursinho popular. Ela é de Campinas e hoje mora em Jaú. Para ela, esse projeto ajuda a diminuir a desigualdade e da oportunidade para aqueles alunos que não têm condições de pagar um curso particular. E quando eu vim para cá, que foi quando meu primeiro filho nasceu, eu vim para cá, passei no concurso, sou professora do estado até hoje, e eu sentia muita falta disso, porque eu via a vontade dos meus alunos em concorrer no vestibular para entrar numa faculdade. E em Campinas eu falava, tem tal cursinho popular, vai lá. Aqui eu não tinha, e eu ficava perguntando, não tem gente? Como assim não tem um cursinho popular? E aí, quando surgiu a oportunidade, eu estava em contato com o Matheus Turini por outros motivos, por motivos da pandemia e tal, e surgiu a oportunidade, então, dele me chamar para concorrer e estar aqui no cursinho. E eu acho ótimo. É difícil para os alunos de escola pública estarem presentes no cursinho sempre, porque muitos trabalham, ou então estão na escola de período integral, então a gente vê o cansaço deles, né? Todos os meus alunos estão na escola de período integral, entraram aqui, você via que eles ficavam bem cansados, né? Mas é um crescimento diferente, eles têm contato com outro tipo de professores, outros tipos de alunos e colegas que têm aí o mesmo objetivo, eu acho essencial. O caminho realmente não é fácil. A Júlia conta que é preciso muita dedicação para superar o cansaço, mas que o sonho de entrar em design gráfico na Unesp é o que a motiva. Está sendo bem difícil, como toda experiência pré-vestibular, né? É bem complicado você se dar, administrar com trabalho, outras atividades que a gente tem no dia a dia, mas acho que todo esforço vale a pena, né? Eu tento me dedicar e com certeza com os professores que a gente tem aqui e até o pessoal, a turma se ajuda bastante, a gente vai dando uma força, vai ajudando com o que pode, conversando bastante, os professores são excelentes, então eles sempre disponibilizam material extra para a gente estudar em casa, fora das aulas também, né? Que são ótimas. E é isso, é puxado, mas é tudo por um sonho, né? E a expectativa para 2023 é que o cursinho popular ajude ainda mais alunos a alcançarem seus sonhos. O cursinho começou com 50 vagas, né? Nós pegamos cadeiras doadas, conseguimos a quantidade de 50 e inscrevendo em projetos com captação de verba da Justiça Federal, inclusive, nós conseguimos comprar 60 cadeiras, ampliando para 10 vagas, né? A quantidade de alunos para a gente conseguir ministrar essas aulas e ano que vem a gente tem essa possibilidade de ampliar esse número de vagas. A estrutura da biblioteca também foi bastante pertinente, a gente conseguiu colocar aqui um ambiente mais adequado para estudos, com computadores, e aí a gente só vai aumentando cada vez mais a estrutura para que os alunos tenham a maior qualidade possível de educação. A receita é essa. Estudar, estudar e estudar mais um pouquinho. E aí, Luan, preparado para as provas? Olha, dá muita segurança de fazer o vestibular. Dá uma segurança, esquenta um pouco o peito na hora que você está fazendo uma questão, você vê, você lê e fala assim, ah, eu vi isso aqui já. E os professores são muito capacitados. É uma coisa muito boa, de exatas, humanas, literatura, tudo é perfeito aqui nesse cursinho. Eu acho que está no meu coração. E aí Eu acho que está no meu coração. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto